Hello ladies and gentlemen, eu sou o Delbis, sejam vindos a mais um vídeo e hoje o nosso décimo terceiro episódio de Pokémon Unbound. Episódio passado, a gente acabou dando conta de invadir... foi? Por que você já tá percebendo que eu fiz o RQP errado no episódio passado? Mas no episódio passado, a gente acabou dando conta de invadir a base da luz da ruína, mas tudo foi pela culatra, né? A gente sabe muito bem que no final das contas, se você não sabe o que aconteceu, você vai ter que ver o episódio, desculpa. Quem sou eu pra dar spoiler pra você, né, meu amigo? E estamos aqui no mundo distorcido com o Jax e precisamos achar o nosso caminho de volta. Então vamos lá, vamos seguir essa... Olha, dá uma leve flutuada aqui, ó. Isso aqui funciona como se fosse um... aqueles degrauzinhos, sabe? Tá bom, é isso, gente. Vamos começar o episódio forte? Pergunta do episódio aí pra vocês, que faz tempo que a gente não faz, né? Qual foi a última compra que você fez que você falou... Nossa, cara, eu precisava muito disso. Uma delas nunca... Ah, não dá pra ver, né? Tá meio escondida aqui. Foi minha cadeira, cara. Eu comprei uma cadeira nova e, nossa senhora, que delícia. Mas também tem esse mouse daqui, que vai ter review no canal de essa. Se você não conhece, vai estar aparecendo no canto superior, viu? E depois de um pulo no tempo de quase duas semanas, eu tô de volta. Oi. Caraca, velho. Que caos. Vocês não fazem ideia do trâmite que eu tive que passar, mas eu não vou ficar expondo, velho. Foi coisa do trabalho que eu tive que fazer. E trabalho... Dado é trabalho cumprido, gente. Isso é uma coisa que vocês guardarem pra vida, tá? Independente da situação que for, faço a parte de vocês. Então tá, vamos continuar aqui, já que você tá aqui desse lado. E vamos prosseguir, né? Essas placas de pedra, eu percebi que elas se movem quando pisam num certo ponto. Ah, tá. Rápido, me siga. Tá, então se você pisa nessa bolinha aqui... É... Calma aí, filho. Eu tô mostrando. Se você pisar nessa bolinha daqui, você se move. Mas ele meio que teletransporta, na verdade. Então tá, os puzzles estão no difícil? Eu não sei dizer. Tá, a dificuldade de puzzle tá desafiador. Vamos ver se aqui é um puzzle que nem o... Eita, pelo. Ó. Calma aí. Ô. Tá, isso é da hora. Nossa, isso é muito da hora poder fazer isso num jogo de Game Boy, cara. Que legal. Mas bom, vamos ver se esse aqui vai ser que nem o... O Cube Space, né? Que foi aquela loucura do caramba. As leis do nosso mundo claramente não se aplicam aqui. Então fique atento. O que você vê pode nem sempre ser real. Caraca. Agora, vamos por aqui? Não, eu acho que é por aqui. Gá! Vamos só nos dividir. Teremos mais sorte achando a saída divididos. Tá. Ah, tá. Se eu subir aqui, ele some. Ok, entendi. Por ali com certeza não é, né, meu amigo? Aqui surgiu. Fechou. Se eu subir aqui... Cara, que bizarro. Isso aqui se eu for pra cá, some. Ok. Então não é por aqui. Aqui também não. Aham. Emoji pensando. E... Vocês ouviram esse som? Tá. Pra cá, eu venho pra cá. Aí aqui eu ativei um interruptor que te tira isso aqui. Ah. Soda. Se eu vim pra cá, não dá em lugar nenhum. Então eu venho pra baixo aqui. Tem um Strength que eu não consigo acessar. Tudo bem, não tem problema. A gente vai pra outro cantinho. Aham. Hum. Puzzle de Strength. Meu predileto. Eu posso jogar isso aqui pra baixo ou pra cima? Eu acho que pra baixo é o sensato. Aí eu venho pra cá. Eu venho pra cá. Jogo isso aqui pro cantinho. Jogo isso aqui pra cima. Eu acho que eu fiz errado, hein? Hum... Como que eu vou jogar essa pedra lá, velho? Não tem nem como eu empurrar essa pedra pra lá se eu fizer isso aqui. Ah! O quê? Hã? Ah, bom. Agora já foi, né? Aham. Como assim, velho? Empurrei a pedra pro lado e ela foi junto. Aham. Tá. Entendi o que você quis dizer com as regras do mundo. Não se aplicou aqui. Não consigo subir ali, tá bom. Porque some. Daqui eu não vou pra lugar nenhum. Tá. Eu consegui resetar aquele Strength que eu tinha feito. Mas se pá, eu não consigo nem voltar pra lá, né? Ah, consigo sim. Ok. Resetou. Isso é bom. O que acontece? Eu posso empurrar assim. Não, né? Aí também não, né, Delbis? Porra, burro. É... Se eu jogar pra cá. Fechou. Tá. Eu não tô cozinhando nada, né? O que eu tô cozinhando é a poder ser, velho. Se eu jogar você pra cá, eu jogar pra cá. Ah, tá. Acho que eu sei. Vem pra cá, empurra pra cá. Olha só. Ó, ó, o Guri. Vamos pra cima. Grêmio. Let's go. Ativei um. Alguma coisa eu ativei. Não lembro se esses aqui já existiam. Aquela pedra lá tá do... Mas... Pra cá tem nada ainda. Ok. Mano, alguma coisa eu ativei. Nessa brincadeira. Só não sei o que que é que eu ativei. Se eu descer pra cá aqui agora, não dá pra lugar nenhum. Ok, muito obrigado. Eu vou voltar onde tava o nosso amigo Jax. Nada, né? Pô, então não adianta o que eu acabei de fazer, velho. Fiz uma coisa, galera. Parabéns pra mim. Bom, vamos voltar então. Vamos resetar o... Então, a gente pode seguir em frente naquele lugar que a gente tava. Porque, ó, aqui eu não consigo fazer nada. Eu não consigo passar at all. Se eu descer aqui, tá fechado pra poder chegar lá. Tudo bem. Tá, se eu der a volta aqui agora. Pra cá. Eu venho pra cá. Hum, pra cá. Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui? Ah, tem que vir pra cá. E teleporto pra outro lugar. Ok. Não lembrava de ter esse teleporte, mas pode ser. Surfizinho da massa. Mano, imagina se eu não tivesse esses TMs, velho. Eu tava meio ferrado, né? Esses TMs não, esses HMs. Ah, casual, galera. Tô só surfando aqui na cachoeira. Quem disse que precisa de waterfall pra fazer essas coisas da licença? Tá, se eu empurrar você pra baixo... É o que eu tenho que fazer? Eu não sei. Tá, você não vai pra lugar nenhum. Ah, ok. Nunca estive aqui antes, então deve ser o caminho certo. Vamos continuar, Delbis. É, você vai continuar sem prudência nenhuma? Tá bom então, né? Moleque imprudente. Hum, algo parece errado. Ha! Pois é, não é como se o Delbis tivesse dito pra você tomar cuidado, né? Essa plataforma parece diferente das outras. Ela não se moveu quando eu pisei no centro. Podemos ter pedido algo? Ué, eu ativei o negócio. Ativei. Ativei. Ué, será que eu não devia ter ativado antes isso aqui? Ah, tem que dar a volta, né? Será que eu vou ter que resetar, tipo, mexer a bola do strength assim e, tipo, só jogar pro lado e pro outro? Tipo, ó, assim, ó. Tipo, vral e vral? Não. Vai entender. Porque eu não tô entendendo. Bom, vou voltar pra lá, né? Voltei pra cá. Aqui tem o surface, né? Mas nada demais. Nem um puzzle, nem nada, tá ligado? Tipo, é estranho isso. Certo. Joguei a pedra pra cá. Ué, mano. Teoricamente eu já fiz, né? Será que era pra eu ter feito já isso aí? Cara, que se eu voltar pra cá, essa pedra vai resetar, ó. Eu faço aqui. Eu vou pra cá. E cadê a pedra, ó? Aê, voltou pra lá. Vamos. Vamos pra ser mais melhor. Cara, eu realmente não sei dizer o que eu tenho que fazer agora. Não sei dizer. Com toda sinceridade. Será que eu tenho que salvar e resetar o jogo, mano? Porque daqui não tem muito pra onde eu ir. Hum, eu tô estranhando. Eu tô estranhando. Eu acho que eu fiz uma coisa errada. Eu não devia ter feito esse puzzle antes. Não me culpe, mano. Se eu vejo um puzzle, eu faço, tá ligado? Aqui, se eu descer aqui. Ah, tem mais coisa aqui, hein? Ah, opa. Olha o cabeçudo aqui. Dá uma cuidado com o cabezão. Tá. Aqui tem um... Tá bom. Eu vou ter que mover você pra cima, velho. Já caguei no pau aqui. Tá. Aqui tem uns lugares pra pular pra cá. E pra cá eu não vou pra lugar nenhum. Porque aqui fecha. Pra cá. Quem sabe? Hum. Emoji pensante. Tá. Ó. Tá. Vem pra cá. Joga pra cá. Prendi essa bola. Boa. Parabéns, Delby. Reseta. Deixa eu jogar você pra baixo. Tipo, rapidinho aqui. Rapidão. Ah. Não, né? Não. Delby fez cagada. Calma aí. Tem de jogar pra cima isso aqui. Depois de jogar pra baixo. Também funciona o mesmo... Surte o mesmo efeito, né? Jogo pra baixo aqui. Jogar pra direita. Deixa eu jogar pra esquerda. Vai duas vezes. Então, calma aí. Deixa eu resetar. Não, não dá pra resetar, né? Deixa eu jogar você pra cá. Pra cá, pra cá. Pra ter mais jogo de cintura aqui pra esquerda. Ó. Ó o Delby. Ó o Delby. Presta atenção. Presta atenção. O moleque tá cozinhando. Calma aí. Acho que daqui já dá pra fazer tudo, né? Não, não sei. Eu não sei, hein? Dá pra jogar pra baixo de novo. Hum. Calma. Deixa eu jogar pra cá. Pra cima. Direita. Eu acho que eu caguei no pau, né? Nossa, eu fiz tudo tão direitinho até agora. Que raiva. Porque eu voltava só um pra cima. Hum. 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 Tá, calma aí. Ah, tá. Essa pedra resetou mais outra não. Ok. Foi mais fácil do que eu imaginava. Fechou. Já foram duas. Aquela pedra lá ainda tem que voltar pra ela. Ah, aqui eu me movo. Pra onde que eu fui parar? Calma aí. Hã? Onde eu tô? Mãe, me busca. Ah. Tá, o que que isso aqui tem a ver? Não faço ideia, tá? Ah, caiu. Tá bom, agora eu entendi. Eu não tava entendendo. Tá, agora fez sentido. Agora tá. Hã? Hã? Tá. Calma aí. Hã? Eu tô aqui. Essa pedra se mexe. Calma aí. Vou jogar você pra baixo. Que rapidão. Abaixo. Aham. Tá. Ah, eu acho que eu fui besteira, hein? É, eu me prendi aqui. Ou não. Delbis, cozinheiro. Mais outra que foi. Beleza. Essa aqui é uma brisa de puzzle, tá? Nossa, mano. Vai ser só de puzzles aqui? Pode ser? Eu não acho ruim, não. Eu gosto de puzzles de strength, cara. Eu acho divertido. Tá, então vamos voltar pra onde a gente tava. Aquela pedra que caiu talvez vai nos ajudar a mexer. Aquela pedra que eu tava na dúvida como que mexia. É, acho que é. Calma aí. Abaixo. Vou resetar essa pedra aqui. Não vai resetar, né? Por que que acontece? Ah, tá. Hã? O que eu tenho que fazer aqui? Não, agora realmente eu não entendi. Calma aí. Fui, voltei. Essa pedra tá aqui. A outra tá lá ainda? Ou não? Calma aí. É, voltou pra lá, né? Deixa eu dar uma volta aqui rapidão. Dá um pião. Dá pra voltar do começo aqui, mano? Dá, né? Ou não? Não dá, né? Porque essa aqui fica por um tris de entrar, velho. Precisa de mais um... Ah, ah. Calma aí. Aham. Tá. Calma aí. Deixa eu jogar pra baixo, então. Deixa eu jogar mais um pra cá. Baixo. Baixo. Agora sim. Porque o outro jogou essa aqui pra direita. E agora eu posso jogar isso aqui pra cima. Chave... É, eu acho que agora foi dois tremelinhos aqui, mano. Agora dois tremelinhos que significa coisa boa. Significa que deu mão. Então vamos voltar... Vamos voltar pra onde tá o nosso amigo Jax. Pô, posso falar? Orgulho de mim mesmo, velho. Depois de um expediente longo de trabalho, eu consegui ainda fazer esse puzzle. Achei que meu cérebro ia só desistir. Fechou, Jax. Agora deve funcionar. Ha-ha. Isso parece o ponto mais fundo desse mundo. Bem, isso se pudesse amar disso. Mas e agora? Esse lugar parece o fim da linha. Espera. Estou começando a lembrar agora. Vovô Arthur me contou histórias de um lugar como esse. Sobre um mundo onde as leis da natureza não afetam. Sobre um mundo oposto ao nosso. E se o que o vovô disse for verdade, tem apenas uma coisa vivendo aqui. É, amigo. Esse som, você ouviu isso? Isso deve ter sido o pokémon que o vovô Arthur estava falando sobre. Se alguma coisa sabe o caminho para fora daqui, é esse pokémon. Vamos dar uma olhada por de perto. Ótimo. Você escuta lendas do seu avô falando de um pokémon que vive num mundo onde a natureza não se aplica. E você fala, ha, eu vou dar um salve nele, tá bom? Ah, meu Deus. Curiosidade. Quantos pokéballs eu tenho? Nossa, caceta, velho. Eu tenho oito great ball. Nove great ball. Tá. Mano, eu não tenho o que fazer. Tá todo mundo falecido. Pô, acho que eu tenho pelo menos o suficiente para poder healar meus pokémons, né? Não devo ter, velho. Tenho dois revive. Precisava de três. Isso é perigoso. Eu vou viver a Quaker e a Bessie, mano. O mais que o Wally tem mega evolução, o Wally é tipo psíquico, né? Contra o Giratina não é muito legal. Ah, tem uma Rare Candy. Eu posso usar Rare Candy. Eu posso usar Rare Candy? Não, porque eles estão no level cap. Será que eu tenho um Max Revive? Ah, tem um Max Revive, sim. Oh, let's go. Nota para devils do futuro. Comprar mais revives para esse tipo de situação. Mano, se o Jax ir lá, meus pokémon vão ficar tão p***o, velho. Eu juro. Nossa, mano. Tá vendo esse 154 Honey? É tudo o Zoom. Porque ele tem Honey Gatherer. Aí todas as vezes que a gente finaliza uma batalha... Olha só o Melzinho. Bom, seja o que Deus quiser. Ah, Jax, calma aí, calma aí. Ah, não, não é para esse lado não. É, ok. Delbis, é a nossa chance. Acho que o pokémon está lá em frente. É, você é doente, né, Jax? Não. Isso é um erro. O que vocês estão pensando? Exato, exato, velho. Se esse pokémon nos atacar, eu vou só atrapalhar. Mas ainda tem itens comigo. Deixe-me ocular seus pokémons antes. Ah! Eu dei minha vida, velho. Nossa, eu gastei, tipo, milhões. Tome cuidado, Delbis. Não tem como saber o que esse pokémon é capaz. Quero salvar o jogo, sim. Eu quero salvar o jogo. Tiratina! Eita, é? Ó, ó, uns guris. Vamos pra cima. Glêmio, ó. Nossa, da hora. É, é um spread bom, hein? O pokémon está quietamente... Ah, eu não consegui ler, ó. Ok, mano, esse tema de batalha também é muito da hora, velho. E o 53, ok! Acima do level cap sempre, né, mano? Não tem dúvida. Eu quase comecei com o Stealth Rock. Eu falei, calma. Não é assim que funciona, né? Tá, o que eu posso fazer? Eu acho que ele vai ser mais rápido, mas eu vou tentar dar um Iron Hand e dar um Flint. É mais rápido, ok? A gente vai dar o Croll. Aham. Ah, não. Bate fraco, pô. Tá suave. Eu também bato fraco. Não tá suave, pô. Eu acho que eu vou dar um Iron Tail só pra dar um pouco mais de dano. Mano, o Bessie é bom que ela tanca pra caramba. É, eu errei. É óbvio que eu errei o Iron Tail, né, mano? Errei de novo. Ô, Bessie! Mano, desgraça, eu juro. Eu não consigo usar Cube, tá? É... A Bessie foi de comes, né? Fechou. O que dá pra eu fazer... Ah, eu vou atacar Quaker, vai. Vai ser tipo um tal de Air Slash Rooster que não vai estar escrito. Deu o Flint, beleza. Eu vou dar o Aquajete. Vou tentar deixar ele low e tentar capturar real, velho. Nossa, ele também foi muito pouco dano, né? Ai, ai, ai. Fechou. Ai, mano. Dá mais um Rooster aqui, vê o que dá. Deu Ancient Power. Uh, se você pegar os Boosts não vai ser legal, tá? Vou dar Dragon Claw. Eu consigo sobreviver mais um Dragon Claw porque ele deu Ancient Power antes. Ai, ai, ai. Vou usar o Aquajete aqui. Nossa, eu dei o crítico. Ai, me doem. Bom, fechou. Eu vou tentar, velho. Eu juro que eu vou tentar. Mas eu não tenho muito Pokémon pra poder parrudez, assim, pra ter parrudez pra poder tancar esse Giratina no ataque em mim. Ah, porque me deu trabalho sendo que eu não consigo nem usar o Cube. Se o Cube tá cinzento, não tem como usar Pokébola, né, Delbis? Ai, dane-se. Então, eu vou dar um Dazzling Gleam e finalizar essa desgraça logo. Vai, fechou. Menos mal. O Giratina voa dentro do mundo distorcido. Aquele poder, aquela presença, aquele era definitivamente o imperador deste mundo. Não há dúvidas. Olha. Ó. Sai daqui, mano. Você me deixou ferido, vagabundo. Olha aquilo. Deve ter decidido nos libertar. Aquela batalha deve ter deixado uma real impressão de algum jeito. Agora, não sei você, mas eu com certeza passei muito tempo aqui. Vou aproveitar as chances nesse portal. Vamos pra casa, Delbis. Tá? É. Eu não tenho escolha? Eu não posso ficar aqui? Eu não posso capturar o Giratina? Então, tchau, né? Entrar no portal? Yes, sir. Ah, a gente saiu aqui do lado de The Hara. Espera. Isso não é... É Rift Cave? Então, isso significa devemos ter voltado ao nosso mundo. Mas, por quê? Ah, certo. Rift Cave é dita por não obedecer às leis da realidade. Bem, agora que chegamos, vamos voltar. Delbis, o que houve nas ruínas do vazio? Aclove. Então, quer dizer que não temos um segundo pra perder? Não. Não dessa vez. Delbis, ficar preso lá me ensinou um monte de coisas. Mas o mais importante me ensinou que não sou nada assim em meus pokémons. Nunca quero me sentir tão inútil pra alguém novamente. Me encontro em Viviltown. Prometo que eu e meus pokémons estaremos prontos dessa vez. Chave. Bom, é. Então, Giratina é pós-game mesmo. A gente deve voltar aqui pra Rift Cave em pós-game e conseguir pegar o Giratina. Ok. Bom, eu vou rilar meus pokémons e eu vou dar um toquezinho, dar um pulinho lá em Viviltown mesmo. Posso usar a Herkendia agora? Não, tá. A gente ainda tá no level cap. Fechou. Vamos saber. Vamos contar lá com o Jackson, então? Em Viviltown. Ah, a cidade voltou ao normal agora. Que legal. Quando a gangue de Capangas saiu da cidade, o sol voltou a brilhar e as flores a floresceram. Estou tão feliz, quero compartilhar minha felicidade. Uma Pure Sense. Uh, ok. Obrigado. Ainda chove aqui de vez em quando, mas nunca uma chuva eterna como quando a gangue dos Capangas estava... A gangue dos Capas. Capas. Estava aqui. O que eles fizeram pra o Climagir daquela forma? Mano, boa pergunta. Vou ser bem honesto que eu não vou saber dizer pra você. Jaquis. Onde está Jaquis? Jaquis Janinu? Opa, tem mais agar de céu aqui. Calma aí. Adorei que eles recapiaram o rombo que o pessoal colocou na parede no episódio passado, né? Muito bom. O pessoal aqui é bem rápido aqui pra poder fazer manutenção. Encontre Jackson em Viviltown. É, vou encontrar ele em algum canto aí perdido, né? Porque ainda bem que é tipo se reúna com o Jackson. Ah, tá. Não, ele tá aqui. Ok. Delbis, você conseguiu. Eu peguei meu avô no caminho pra cá. Ele disse que queria falar com nós dois. Sim, Delbis. Estou aliviado em ver que você e Jaquis estão seguros. Vocês dois me deixaram preocupado para não ter parecido muito pra vocês, mas muito tempo passou aqui enquanto estavam no mundo distorcido. Isso explica porque eu não fiquei lá tanto tempo antes do Delbis aparecer. E como estou certo e que já adivinharam, a luz da ruína se foram há muito tempo. Eu presenciei eles saírem, na verdade. Estava de olho nos seus status na Rota 2, quando eu vi. Rupa apareceu na frente deste armazém com quem presumo ser o líder da luz da ruína. Quando vocês não apareceram, eu temi o pior. Porém, não tive tempo para ir e ver por mim mesmo antes do líder e seus subalternos subirem. Se foram, num piscar de olhos, com Rupa sob seu controle, estou perdido em que esse Aklov pode estar planejando. Delbis! Estive procurando você por todo lado. Aklov, ele... Jovem, o que você sabe sobre o paradeiro da luz da ruína? Mais que vocês todos, aparentemente. Quando nos confrontamos, fui mandado para uma cela de contenção em alguma construção junto, junto do meu pai, Marlon. Marlon, seu pai? Essa reação é uma reação legítima. Não sei qual a sua preocupação, velho, mas é. Estivemos presos por um belo tempo, mas eu não falei nada com ele. Não podia. Mas quando eles começaram a nos mover para algum lugar, usei a chance para escapar. Meu pai não foi tão sortudo. Ele foi misturado nessa grande montanha coberta de cristais. Crystal Peak. Isso pode ser o que estão procurando? Não. Há pouca possibilidade de saberem o que é lá. Que? O que tem em Crystal Peak? Temos pouco tempo, Jax. Vou arrumar passagens para Borreus Leste de Seaport City. Não preciso de passagem. Me diga o que tem em Crystal Peak. Posso estar errado. Claro. Mas se o objetivo de Aklav é causar destruição em massa, então ele vai atrás de algo que está no topo da montanha. O quê? Tipo a arma que eles ficam tagalhando, soube? Então estou correto, afinal. Eu mantive essa informação em segredo por muitos anos, mas não vejo outra opção além de revelar agora. A arma que Aklav tem procurado, arma que presume que Aklav esperou o Rupa trazer para ele, foi traga para Borreus 3 mil anos atrás. Nossa, caraca. Jovem, o que você planeja fazer agora? Bem, realmente não pensei sobre isso. Talvez ir atrás do vagabundo para ele não destruir o mundo. Finalmente achei o que estava procurando e foi a última coisa que eu queria. Tudo que eu sei é que Aklav planeja destruir Borreus com uma arma. Ele vai ter que passar por mim antes. Ainda não decidi se quero estar com meus pais, mas se eu quiser, quero ficar com eles aqui. Realmente comecei a gostar de Borreus, sabe? E ninguém, eu digo, ninguém vai tirar meus pais de mim de novo. Tu, Cannon, vamos seguir em frente. Espere. Não tem ponto em correr lá sem um plano. Precisamos de todos prontos. Vamos acertá-los com tudo que nós temos. É, é, eu entendi. Vagabundo, é, é, suave. Então, Delbs, chegue a Seaport City o mais rápido possível. Se não puder ir lá ainda, a rota mais rápida seria pegar em sigla de Antísio City e então seguir a leste da rota 17. Enquanto está indo, o vovô Arthur e eu veremos o que podemos fazer. Certo, o vovô Arthur, está pronto. Nunca estive tão pronto. Isso com certeza me traz de volta. Saraptor, nos leve a Seaport City. Ok. Desafio de ginásio de Antíteses. Bom, a gente fica com o ginásio de Antíteses. Ah, aqui embaixo. Nossa, sério isso? Aham. Ah, até baixo. Olha, Battle Frontier. Hum, interessante. Hum. Bom, então eu vou seguir aqui a Surnethio. E vamos finalizar o episódio quando a gente chegar em Antíteses, beleza? Então aqui a gente tem um cânion. Algo invisível está no caminho. Ah, hã? Mova-se, criança. Você está bloqueando a estrada. Hã? Tem algo no caminho? Melhor não ser aquele Pokémonzinho de novo. Pegue isso. Se meu pop-it está certo, se verá de que estiver bloqueando. Devon Scope. Devon Scope não faz sentido nesse jogo, né? Porque Devon não é nem de Borreus, é de Hoenn. Oh, Tecleon. Ele foi embora. Ah, ok. Hum, parece que você é um treinador muito mais intimidador do que parece. Devia tentar o ginásio de Antíteses com seus Pokémons. Ouvi que o líder de lá tem um estado entediado ultimamente. Ah, quem será? Quem será que é o cara? Quem será que é? Quem? O Sars. Antes de fazer alguma coisa, na verdade, vou entrar num centro Pokémon ou um Pokémart. Eu não lembro aqui que se... É, separado. Está aqui. Eu vou pegar umas Pokébolas, né? E comprar as Revives que eu queria também. Porque, assim, eu não sei se o Level Cap agora dá uma desbloqueada depois da gente ter voltado. Eu não sei. Eu realmente não sei dizer. Mas, com certeza eu vou querer ter uma equipe nova. Ah, ah. É, não. Level Cap continua. Bom, de qualquer maneira, se eu quiser ter uma equipe nova por ginásio, eu acho que é bom eu ter Pokébolas, não é mesmo? Então eu vou querer evitar os treinadores aqui, velho. Porque eu vou querer dar uma farmada nesses XP, tipo, em outro momento, não agora, né? Dex Neve fala, por enquanto, que na água tem Tentaku e Ramorade e na terra tem Tangela. Tangela. Eu nunca sei o nome certo desse Pokémon, como falar certo a pronúncia dessa desgraça. Tem Girafarig também. Ponyard. Esse é legal. Chatote. Tem Pancham. Tem Sok também. Mano, eu chuto, talvez, tipo, antíteses e tudo mais. Tipo, nome meio Dark. Eu não sei se a gente... A gente já teve ginásio de Dark, né? Foi o Vega, né? Então eu não sei do que vai ser esse ginásio não, tá? Porque eu pensei, pô, se for de Dark, a gente pode pegar um Sok, né? De lutador e tal. A gente tem ainda o Hariyama também, né? Ah, e também tem Tro aqui. Ok. Então é, tipo, são os dois amiguinhos que tem aqui. Muito legal. Os dois mosqueteiros. Mano, seria uma brisa se a Pokémon Company fizesse, tipo, um terceiro desse dueto aí de lutadores, né? Seria uma brisa. Vou navegar aqui rapidinho, né? Dar uma fugidinha aqui. Dar um jeito é dar uma fugidinha com você. Um dive ball, obrigado. Fugir dos treinadores pra não ter que gastar XP. Porque eu juro, velho, o XP é um recurso muito escasso. Porque, mano, eu vi um shorts pro sinal, uns reels da vida que é muito sensato. Tipo, quando você é Pokétuber, obviamente, o ideal é você fazer o seu próprio grind, tipo, por conta própria, sabe? O que você vira e fala, tipo, ah, você tem mérito no que você grindou seus Pokémon. Só que quando você tem outro trabalho, outro emprego, sabe? E o tempo é um elemento escasso, eu consigo entender plenamente os Pokétubers que viram e falam, ah, eu vou grindar meus Pokémons com Rare Candy, sabe? Porque, tipo, eu faria muito facilmente isso. Não que eu vá fazer nessa daqui, sabe? Eu acabei, tipo, fazendo na base do grind contra Pokémon selvagens mesmo. Mas eu entendo plenamente quem não gosta, sabe? E, ó, Antises. Antises, ó lá. Eita, mano, isso aqui é uma bala de uma cidade, né? KBT Expressway. Ah, a gente tem KBT Expressway aqui. Isso é legal. Isso é bom. É, eu vou dar uma olhada aqui com esse ginásio. Onde tá o ginásio? As palavras estão apagadas. Parece estar QG Terror Gramble. Ah, eu lembro disso aqui. Tem storage building aqui. Sim, armazenzinho e básico. Eu lembro que tem toda uma lore, né, dos... Opa, roda 16 de novo. Tem toda uma lore, na verdade, tipo, das gangues que ficam lutando entre si, né? Esse é site quest, se eu não me engano. Mas, bom, vamos buscar o ginásio aqui. Black Feral Thorn HQ, com certeza. E aqui tá o ginásio. Olha o que é esse ginásio. Vou deixar o spoiler pra vocês. Campeão informação, bem-vindo ao lixão cheio de crimes que é Antises City. Tem uma freshwater direta da minha torneira. Obrigado. Muito bacana. Na maior parte, Grandimow é um amante de pokémons grandes, lentos e durões, muitos tipos lutador. Se você é um treinador comum e tem um tipo voador psíquico ou fada, você pode ganhar sem problema. Mas, antes de encarar Grandimow, precisa fazer o desafio do anel do ginásio. E nisso, nenhum movimento de equipador psíquico ou fada são permitidos. Pode até parecer difícil, mas honestamente, se não está usando um pokémon fraco para o tipo lutador, deve ser moleza para você terminar. Tome cuidado que dependendo do quão difícil você quer lutar, pode ter certas restrições na batalha contra Grandimow também. Mas, os garotos lá fora te deixarão saber como será a luta, então não se esforce para lembrar. Boa sorte no anel. Acho que o anel deve ser o ringue, sabe? Tipo, um ringue de luta. Anyway, para o lutador. Vamos saber. A gente pode não jogar em cima das fraquezas dele, mas a gente pode jogar em cima das nossas resistências para o próximo ginásio, por exemplo. Isso é interessante. Mas bom, vou deixar o episódio por aqui. O que eu estava falando é que tem toda essa lore dessa treta entre gangues, mas... Eu achei que eu tinha visto o Galvan aqui. Galavan, não é, Galvan? Galavan. Você já viu o Grandimow? Ele é gigante, sério. Tão grande que um Lick Lick pensou que era sua mãe. LOL. É sério? Você só vai falar isso mesmo para mim? Ok, obrigado, Galavan. O cara está andando de bike no meio do ser do Pokémon mesmo? Na moral? Como é? Mas tá bom, né? O cara é estranho. Eu sei que tem essa lore, né? Mas não sei se eu quero investir muito nisso. Não sei quanto isso me ajuda a fazer o ginásio. Realmente não sei dizer. Talvez eu pegue um episódio para fazer só side quest. É que, mano, a história está muito envolvente, sabe? E eu quero, tipo, prosseguir com a história. Mas anyway, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixe seu like. Se você é novo aqui no canal, pô, se inscreve. Se você chegou até aqui, se você é novo. Como assim você não gostou, velho? Espero que vocês se inscrevam aí embaixo e façam parte da nossa família. Quero agradecer ao pessoal que é membro do canal. Que vocês, mesmo tendo um upload muito inconsistente, vocês continuam apoiando o canal. Eu agradeço demais. E é isso. Sem mais longas, eu fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.